Fala galera, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Como Fazer, hoje é quinta-feira, dia de gravação, estamos com o convidado ilustre aqui hoje, o Jorjão do Animal Place, o cara monstro aí do mercado do pet, tá no mercado já há vários anos aí, hoje tá muito né, tá com uma rede do mercado pet né Jorjão, do meu lado Victor Moraes, meu companheiro de estúdio, eu mesmo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Jorge, tentar entender como ele fez acontecer, como ele chegou no nível que ele tá hoje, Jorjão que já tá com loja em Cuiabá, Porto Alegre, o homem tá em loja, tudo que é canto do Brasil, a ideia é pulverizar no Brasil, o foco da equipe lá é levar esse serviço de qualidade, levar um conceito diferente de pet shop pro Brasil todo. Jorjão, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da Animal Place, pra galera entender o que é... Não precisa olhar pra câmera não, viu, é que nós é mentido, eu não olho pra câmera. Meu, eu sou Jorge Moraes, eu faço parte da rede Animal Place, né, sou um dos CEOs da marca, e a marca está no mercado desde 1997, certo? Então, estamos falando aí de 25 anos de marca estabelecida, eu sou médico veterinário, né, trabalho na área há 32 anos, tenho especialização em cirurgia geral, neurocirurgia e ortopedia. Show, show de bola. Jorjão, conta um pouco aí da Animal Place, né, uma empresa que você construiu ao longo da sua caminhada. O nome sempre foi Animal Place? Fala um pouquinho aí de como que você fez acontecer, como que surgiu, você sempre trabalhou nessa área de pet, ou você vem de outro ramo, como que é isso aí? Na verdade, eu sempre fui focado à parte veterinária. Eu já trabalhei na indústria, eu tive algumas experiências dentro do mercado de consumo animal, né, mas já tive indústria, comércio. Mas indústria voltada pra pet? Pra pet e também já tive na indústria alimentícia, né, eu trabalhei na Seara, logo no início de carreira. Então, mas o meu foco sempre foi trabalhar com pet e com a parte veterinária. Tem muita gente que fala que é a melhor coisa que tem é trabalhar com animal, né? Então, na verdade, a gente estava levantando aí o interesse, começou antes de eu entender que a palavra se chamava veterinário. Entendi. Antes dos cinco anos de idade, eu já tratava de que eu gostaria de ser e fazer o que eu faço hoje. Então, eu sempre digo que eu transformei vocação em profissão. Legal. Então, a sensação que eu tive sempre foi que eu não trabalhava, né? Você estava curtindo ali, enquanto você trabalhava. Eu sempre me diverti bastante no meu dia a dia. Então, eu acho que primordial é você, pra empreender em qualquer ramo, é você fazer o que gosta, se identificar com o que você faz, porque você faz mais e melhor. você buscar conhecimento sobre o que você está querendo empreender, você entendeu? E depois, se interessar também de como fazer, né? Porque uma coisa é você ser veterinário, uma coisa é você ser... Agora, empreender na área requer muito mais conhecimento. Sim. Você tem que entender de administração, de finanças... É mais do que ter uma mão boa pra coisa, né? Mais do que ser... Até do que você ser bom naquilo que você está fazendo. Sim. Vai muito mais além. Então, eu sempre digo que escolher uma atividade que você se identifica, estudar essa atividade e se preparar pra realizar, é a base do sucesso de qualquer empreendimento. Sim. Legal, legal. O bom é que, na verdade, se você é bom no que você faz, né? Se você está fazendo o que você quer, mesmo que você não tenha tanta aptidão assim pra empreender, você acaba sendo o espelho das outras pessoas que estão com você, né? Mas isso não é espelho de... Digamos assim, você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não profissionalizar isso, você não encarar como um empreendimento, você não vai ter um negócio. Sim. Você pode ser um negócio. Sim. Mas você não vai ter um negócio. Então, às vezes você é muito bom, mas as pessoas precisam saber que você é bom. E deixa eu só uma pergunta. Você é bom no que você faz e por isso que Animal Place é o sucesso que é. Mas em que momento que você decidiu que você queria escalar o seu negócio e se tornar uma franquia, por exemplo? Então, na verdade, a questão é a seguinte, eu sempre pensei em ser... Eu sempre achei assim, eu tenho isso em mim, que eu não sou ganancioso, mas eu sempre olhei pro céu e achei que ele era o meu limite. Sim. Certo? Quanto eu quero crescer? Tudo que Deus me permitir. O que eu tiver capacidade de fazer. Eu nunca limitei... Nunca colocou um teto. Nunca. Só que também, eu, ao longo do tempo, o negócio foi crescendo e tal, e tomou proporções. Outras pessoas vieram trabalhar pra mim e eu sempre tive uma vibe de ensinar, passar conhecimento, treinar, criar processos, criar formas de... E isso eu comecei a formar mão de obra de qualidade. E como direcionar essa mão de obra... Esse foi o primeiro start. Pô, eu tô criando cobra no quintal, né, cara? Sim. Tô ensinando tudo, passando a bola, os caras tão ficando muito bons. E como segurar eles? Eu prefiro ter eles... Do seu lado do que jogando contra. Do meu lado do que jogando contra. Se você não der espaço... Você entendeu? Então, como eu quis dizer assim, o que limita um profissional? É quando você põe um telhado na cabeça dele. Você impede que o cara vá crescer. O cara não vai querer ser seu empregado sempre. Mas se você criar uma oportunidade de ele... Porque se você é espelho, se você inspira as pessoas, né? Se você dá um exemplo, você inspira as pessoas. Eles querem ser como você. Sim. E querem estar no teu lugar ou num lugar muito próximo a ti. Daí, como você faz isso? Você tem que criar espaço pra esse cara crescer. E tu vai na espuma junto com ele. Sim. Perfeito. E hoje, pra quem trabalha na Animal Place? Existe um plano de carreira pra essa pessoa, de repente, virar um franqueado? Ou pra ela virar um gerente de uma loja que o cara vai investir? Ele tem todas as possibilidades. Pra nós, a filosofia do que o céu é o teu limite, ele pode ser oferecido desde o faxineiro até o cara que estiver no mais alto cargo dentro da empresa. Basta você ter interesse, a Animal Place estimula você a estudar, os profissionais se aperfeiçoarem. A gente dá muito treinamento, principalmente porque o veterinário em si, ele não é preparado pra empreender. O veterinário é cientista. É o cara que lida com ciência. Você entendeu? Tá preparado pra atender. Pra atender, o dinheiro tem que alguém colocar lá, cara, senão o cara não... Entendi. Entendeu? Não é o foco. Entendi. Então, criar isso, a gente desperta esse interesse, a gente mostra que a pessoa tem capacidade, uns mais, outros menos, né? Aí vai da performance de cada um. Mas a ideia é que o cara entre como estagiário lá, o cara cresça, aprenda, aprenda o processo, aprenda a filosofia, respire o nosso ar lá, né? A nossa atmosfera e ele repita o processo. Então, o processo vai estar no DNA dele. É difícil eu pegar, por exemplo, você formado e querer transformar você. Agora, se você é um estagiário, você entrou lá no berço, eu peguei você na faculdade e tal, tudo, e você aprende ali, você replica naturalmente. Vira como se fosse uma língua, é como uma língua materna pra um bebê. Ele não precisa passar por escola pra aprender, ele ouviu a mãe. Perfeito. Então, essa é a ideia. Então, esse cara passa por trainee, de trainee, ele ocupa uma área no atendimento, ele é treinado em atendimento, é treinado todo o processo, e se ele, diz assim, ó, eu tenho interesse de ter uma unidade da Animal Place, nós damos o suporte todo pra desenvolver. Me interessa muito. E aí, como que ele faz a linha? Ele vai tentar achar uma linha de crédito, vocês vão oferecer? Então, na verdade, normalmente... Eu imagino que ele vai precisar, né? Então, normalmente, ou busca linha de créditos, a gente não tem linha de crédito próxima, a gente tem facilites de custos, de tal, que você deixa... Você pode mostrar o caminho pra ele e facilitar a caminhada. Mas, normalmente, tem que ter uma parte do investimento pra ter, né? Faz parte, senão o cara também não se sustenta. E como que o cara... Tipo assim, aí você montou um modelo de negócio... Quando você tava montando um modelo de negócio, era... Porque você tem uma parte muito forte também clínica, né? Que é da matriz, né? Sim. E aí, quando você foi montar a franquia, você foi mais pro banho e tosa, porque isso daí era mais gestável... Na verdade, eu não fui. Mas, não, existe essa ideia, porque a questão é a seguinte, primeiro que a gente mudou um pouco o conceito de... Banho e tosa. De banho e tosa. Legal. Banho e tosa, antigamente, ele era tratado assim, ele ficava no fundo da loja, você deixava o cachorrinho pra tomar banho, a peru ia lá buscar, tal, lavava, entregava. E você via muita reclamação por parte de donos de pet shop, veterinário, ah, não, porque isso não dá muita dor de cabeça, não dá lucro e tal, tudo isso, assim. E eu vi ali que tinha um erro de processo. Sim. Certo? Segundo, que ali é um meio de vincular o cliente, de fidelizar o cliente, por quê? Porque o banho você consome toda semana, consulta duas vezes por ano. Você entendeu? Produto, pet shop, ração, o cara consome, é consumo diário. Só que eu trago esse cliente pra dentro da minha loja. Sim, você começa com o movimento, né? Você cria movimento, você cria retornos, você cria atividade e oportunidades. Você cria oportunidades de oferecer, ofertar novos serviços. Imagina todo cachorrinho que vai lá tomar banho, tira uma foto posta, né? Isso, é estratégia, né? 50 banhos por dia. É estratégia. Só que, além disso, a gente foi profissionalizar. Então, a gente levantou todos os custos, avaliou todos os números, estipulou margens, tal. Fiz todo o dever de casa, que um bom empreendedor tem que fazer. Segundo, a gente criou produtos Animal Place. São criar identidade do banho, porque... Produto e serviço. Produto e serviço. Que é foda, né? É foda fazer isso aí. Então, mas criou formas. Por exemplo, Animal Place, certificado, é o único pet shop no Brasil e tem um espaço exclusivo para filhotes separado do centro estético, na área de banho. Você diz assim, meu, mas faz sentido? Faz, porque o meu cliente, ele começa a dar banho muito antes do que o cliente da concorrência. Você vai no pet shop e isso... Pode-se dizer que é mais boutique? Não, não é mais boutique. Eu não acho que é mais boutique. Não, não tem nada a ver. É bonito. Entendi. É apresentável. Você gosta de... Por exemplo, qual que é o interesse, né? As pesquisas... O cliente gosta de estar num lugar confortável, com ar-condicionado, bonito e com cara de sucesso. Ninguém gosta de andar do lado... Eu não vou usar uma expressão chula, né? De quem não está bem. Entendi. Eu ia dizer, ninguém gosta de estar do lado de quem está fodido. Mas... Pode usar. Entendeu? Mas é... Mas essa é a verdade. Então, você tem que embalar um negócio bonito. E outra é você criar um produto de qualidade. O cara consome espaço também, né? Consome espaço. Vira uma área de convivência. Vira... O que que acontece? A gente deixou de dar banho e criou experiência. Perfeito. Então, hoje a gente vende experiência. Eu não vendo um banho. O banho é o pãozinho na padaria, cara. O cara vai lá... Se ele deu o banho e foi embora, você não ganha dinheiro. Entendi. Então, ele consome mais coisas. O cara foi lá, comprou o pãozinho e foi para casa passar a manteiga dele, não levou a mortadela e o queijo, o cara da padaria não ganha dinheiro. E, tipo assim, o quanto do faturamento pode-se dizer que vem do banho e o resto dos outros mix de produtos? Então, depende da loja. Mas, assim, para você entender só aquela pegada ali um pouquinho. Por exemplo, você consegue levar na minha loja e dar um banho num cachorrinho com 35, 40 dias. O pet shop da concorrência, o que que eles fazem? Você só vem aqui depois que você terminar as vacinas. Não, e o legal é que você pode... Já fidelizou ali, né? Já fidelizei aonde o cachorro não tem estigma nenhum. Entendi. O cliente pegou o cachorro do canil, de onde ele pegou, adotou, tá com pulga, tá fedido. Ele vai ter que comentar quatro meses, terminar as vacinas, o bicho fedido, limpando com lencinho uno. Não, a gente criou, a gente tirou o problema da frente dele. Porque o problema é o como se faz, não quando. Entendi. Qual que é o problema? Por que que você não dá banho no cachorro? Ah, porque tem risco de contaminar. Então, o teu ambiente não é propício. Entendi. Você tem que corrigir a contaminação. Entendi. Ah, o sabão nunca fez mal pra ninguém. Então, o que a gente fez? A gente criou um espaço asséptico pra fazer. Legal. E as pessoas adoram, velho. Acredito que esse é o grande diferencial, né? E ali é onde o cara tá com o coração aberto, que é o... Tá apaixonado. Tá apaixonado, tá aberto, o cachorro tá querendo fazer amizade com todo mundo. É igual o começo do relacionamento. Sim, e o cachorrinho tá fazendo festa. O cachorrinho que começa ali, ele entra fazendo festa no pet shop. Porque depois ele acostumou, né? O cara que veio só tomar vacina, tomou picada, você tem que arrastar ele pra dentro lá. Não tem como pegar amor. Então, a sacada já tá aí, nesse processo. Buscar bons insumos, né? A gente tem uma parceria forte com a Pet Society. E a Pet Society é uma linha de cosméticos muito, digamos, talvez, eu digo a melhor. O que mede um cosmético pra pet? O que significa isso? Cosmético, toda a parte, shampoo, condicionador, hidratação. E daí a gente criou serviços que agregam valor ao produto. Por exemplo, a escovação de dente, a hidratação. Ah, escova o dente no cachorro. E tudo isso deve ser muito importante, né? Porque eu... Muito importante e você agregou no produto. Então, você criou um negócio diferente. Isso é um diferencial. Isso cria identidade. E as pessoas se fidelizam a esse tipo de atendimento. A essa experiência. Por quê? Não, pode ser o texto. Tem problema de preço? Tem. Você tem concorrência. A gente sofre concorrência. A gente fica trabalhando o número, cara. A gente tenta ganhar na compra. A gente faz todo o processo que todo mundo faz. Ou que nem todo mundo faz, mas que deveria fazer. Só que a questão é a seguinte. Quando você se... Posiciona diferente? Se posiciona diferente. É posicionamento de marca. Eu não dou mais banho em cachorro. Entendeu? A gente vende uma experiência. Como se fosse o barbeiro, né? O barbeiro atual. Um barbershop. Isso. Eu não sou uma barbearia, né? Eu sou um barbershop. O cara consome espaço ali. Tem um negócio de lazer e tal. Consome espaço, tem uma cervejinha e tal. É bacana trocar ideia. Entendeu? E a gente criou um espaço de convivência. E os donos de pet trocam ideia. O cara espera, às vezes, duas horas para ser atendido. Feliz da vida, cara. Tal, tudo. Eu não... O feedback é positivo. Legal. Eu vejo, assim, que você falando. Vocês usaram muita estratégia de brand. Né? Se posicionaram bem no mercado. Decidiram o que quer. Muito intuitivo, eu posso dizer. Sabe? Tem coisas que você... Por exemplo... O mercado, ele vai andando e você tem que ir acompanhando a onda e você vai mudando suas estratégias? Eu vou te falar que eu... Eu... Vou dizer que eu participo das mudanças do mercado, cara. Entendi. Eu crio... Comportamento. Comportamento. Por exemplo, nós fomos o... Talvez o primeiro pet shop a se franquear no Brasil. a pensar em franquear no Brasil e entrar na ABF. A franquia, ela só tem um modelo de franquia ou, por exemplo, o cara pode fazer um pet center? Na verdade, ele não tem. A gente tem produtos de entrada, que é a base, que são aquelas lojas que você conhece, que são lojas de 100, 150 metros, que elas têm centro estético, consultório veterinário e a venda de produtos, o pet shop em si. Então, trabalha ali. Que basicamente resolve o problema completo ali, a não ser que seja uma coisa urgente. Então, mas a ideia é o atendimento preventivo, é a medicina preventiva. Não é tanto suporte pronto-socorro. Então, é uma outra vibe, é o preventivo. Até porque é mais legal, mais rentável. Entendi. Funciona melhor. Funciona melhor. E exige uma curva técnica menor, é mais fácil de uma pessoa empreender que não seja do ramo. Entendi. O cara não precisa ser veterinário para ter uma franquia sua. Ele precisa ser empreendedor. Sim. Você entendeu? Se ele for veterinário e ele não for empreendedor, não vira. Mas, por exemplo, na franquia da Animal Play, se dá para investir sem ir lá administrar ou você tem que estar lá? Por exemplo, eu tenho... Sócio investidor. É, mas assim... Você tem que ter alguém na operação. Você tem que ter. Você tem que ter alguém na operação. Por exemplo, você pode investir em várias unidades. E aí tem um cara que vai... Nós vamos querer saber quem você vai deixar na operação. Tem que ter alguém na operação, que seja um gerente, um sócio. Por exemplo, você pode ser um sócio investidor e ter vários sócios em várias unidades que vão estar na operação. Eu ainda acredito que o olho do dono, de alguma forma, engorda o boi. É o ideal. É, é o ideal. Mas esse olhar do dono, ele não precisa ser tão literal. Hoje a gente tem muitas formas, né? De fazer. Então, tem... Pode ser quem mentoriza, mas você tem que ter um cara bom de venda. Um cara de balcão. Um cara que tenha carisma. E quando a gente faz análise de perfil da pessoa que você vai apresentar, a gente faz todos os testes para entender... Ah, legal isso aí. A dinâmica. Se o cara tem carisma para mim... Porque a tua atenção tem que ser prendida. A pessoa tem que ter isso. É isso que cria relacionamento. Para montar o negócio. Aí, tipo assim, você tem análise de perfil e análise de local também, né? A gente faz todo... Rola isso e como faz? Então, a gente usa as ferramentas e tal. Uma empresa? Tem que contratar uma empresa que faça isso? Tem empresas e hoje já existem ferramentas, né? Eu não vou dar nomes para... De uma ferramenta, até porque não tem autorização da empresa de divulgar. Mas cobra eles depois. Então, mas, por exemplo, você usa geomarket, tá? Então, tem empresa que faz... Mas hoje quando vai escolher o lugar, você tem uma parte do fim? Então, mas eu vou dizer que existe alguns fatores. O geomarket, ele não está ainda muito aprofundado no mercado pet. Você tem que usar ferramentas que elas são muito generalistas para negócios de um modo geral. Então, conta com um feeling, no caso da Animal Place, a gente atende muito personalizado cada candidato. Ou seja, a gente estuda o perfil, a gente entende o local que essa pessoa mora, a estratégia de deslocamento. Sim, sim. Dentro desse raio de deslocamento que seja viável, se ele for o operador da loja, nós escolhemos o melhor local. Sempre com análise de fluxo, levantamento de número de pets, análise de concorrência, faz o SWOT completo lá. Faz pontos fortes, pontos fracos, todos os processos, as ameaças, os seus pontos fortes. E daí, no final, o geomarket, o geomarket faz um estudo populacional, socioeconômico, vias de acesso, fluxo. Isso se chama geomarket? Estudo de transeuntes. Transeuntes? É, de pessoas que circulam a pé naquele... Ah, tá, de circulação tal. Circulação a pé, veicular, todo um socioeconômico, se é público A, B, C... Se tem um parque, assim, tudo mais, deve influenciar também, né? Se tem... Todo o estudo. Estudo de concorrência, análise de concorrência. Se tem muita concorrência, aí uma pergunta. Por exemplo, em alguns locais você tem muita concorrência, mas isso não é ruim. Isso é bom. Se fosse pelo lado ruim, shopping nunca existiria, porque a concorrência é muito grande, concentrada, um monte de loja. É, na verdade, eu hoje me posiciono que eu sou um concorrente forte. Tá. Então, a preocupação, normalmente, é das pessoas que já estão instaladas. Porque a gente já tem um nome estabelecido, tem um processo próprio. Não, independente menor, né? Ou o único... Não, independente. Na verdade, a nossa estratégia é uma estratégia de guerrilha. Nós nunca... Arredondos. Nunca fazemos com que você imagine você ter uma mega blaster loja que vai concorrer com os grandes nomes que tem no mercado. Não. A gente pulveriza pequenas lojas próximas. Entendi. Igual o meu amigo da Reclama aqui, é long tail. Ele está na long tail. Ele vai pulverizando e pegando todo mundo. Long tail é um bom termo. Eu acho que... Então, mas você criou um processo próprio e você vai conquistar as pessoas. É como se a pessoa se tornasse um fã, por exemplo, de um artista. Consome de um produto, de uma marca, do teu processo. Por quê? Você entendeu? Você tem que criar uma identidade. Então, o que vai fidelizar as pessoas é a relação que ela tem com a identidade da marca. Legal. Eu ia fazer uma pergunta aqui, porque eu acredito que uma consulta veterinária é muito parecida com uma consulta de um filho seu, né? A partir do momento que você leva para uma pessoa, você ganha confiança dela. Você fideliza e acaba sempre levando toda vez no mesmo veterinário, né? Então, tem um cachorro. Que é um pediatra. Exatamente. Tem um cachorro. Sempre que der algum problema, eu já sei para onde ir. Eu vou dizer que nesse mercado é muito mais fiel do que no mercado humano. Para você entrar em cidades pequenas como o interior, é melhor do que você entrar em uma grande capital ou não? Eu vou dizer o seguinte. Existe uma diferença, sim, mas eu acho que o interior ainda não está tão bem explorado, tão bem profissionalizado. Eu digo que para nós é mais fácil... É o mercado mais carente. É mais carente. Então, eu digo que o break-even de uma loja no interior é mais rápido. Porque as pessoas estão ávidas, elas veem, elas têm... Ou seja, hoje você tem a informação, o acesso à informação é universal e é instantânea. Então, as pessoas veem o Instagram, eles veem tudo que é lugar, eles estão vendo. E eles estão ávidos. Então, quando você chega, normalmente você é muito bem recebido. A gente sentiu isso em Cuiabá, apesar de ser uma capital, ser uma grande cidade, mas era carente e o pessoal nada na abraçada lá. O porquê dessa pergunta, né? Pela minha percepção, eu moro em Biúna, interior de São Paulo. Tem alguns pets já, né? Até bastante, né? É, tem bastante. Só que são aqueles pets já... Que tem uma cultura na cidade, sabe? Não tem uma cara nem de perto, igual a da grande empresa. Na verdade... Agora, quando vem novidade de fora, uma grande empresa, uma grande... Uma franquia. Uma franquia, né? Eu percebo que o quê? Que é novidade na cidade, Jorgeão? E todo mundo quer conhecer. E quer consumir experiência, né? Todo mundo quer ir lá pra ver como que é, se é diferente, se o atendimento é diferente. E a partir desse momento que você prende a atenção desse cliente e você dá um bom atendimento, eu acho que é 90% de chance de você acolher aquele cliente novo e ganhar proporção na cidade. Sim. E eu vou te falar o que acontece. A gente falou agora de posicionamento de marca, mas a gente tem um bom posicionamento de preço. Legal. Você entendeu? A gente oferta mais de forma competitiva. Legal. Eu não preciso ser mais caro. O cara não paga mais caro, né? O cara não paga mais caro. Legal. Você entendeu? E consome um pouco diferente. Principalmente, você diz assim, poxa, mas eu recebo mais por menos. Ou não é por menos, ou pelo mesmo valor. Você agrega coisas e você oferta, pô, mas lá não tem. E um lance no interior tem muito. Agora está mudando um pouco, está mudando. Mas eles têm uma... E eu sou do interior também, por isso que eu falo. Você é de onde? Eu sou do interior de Santa Catarina. Ah, coisa boa. Lages. Sou de Lages. Lages. Então, o que acontece? Eles têm um problema de identidade, de segmento. Por quê? Porque você tem a parte rural e você tem a parte... Urbana. Urbana, pet. Legal. E quem faz tudo, não faz... Quem de tudo faz um pouquinho, de nada faz muito, né? Legal. Então, essa falta de decidir o segmento que você quer seguir e se especializar nele, às vezes você fica vendendo sela, vendendo milho, vendendo feno, que não é ruim. Sim. Junto com banho e tosa, você entendeu? Mas, de repente, não nicha bem também, né? Agregar os mix de produtos dentro de uma loja, só isso? Não, o cara faz de tudo, mas não vende a experiência. Ah, perfeito. Por quê? Primeiro que você precisa entender o seguinte. O cara vende desde bola, papelão, alpiste, codorna e o banho. Arame pra cerca. É. Então, mas o que acontece? O dono de pet hoje... Codorna. O dono de pet, o que o cara faz? Mudou o status. Você entendeu? Ele deixou de ser um mercado. Ele é um mercado emocional. Sim. O pet mudou o status. Gurmetizou. Ele virou filho, ele virou membro da família. Sim. Então, você fez a comparação bem. Ah, quando vai no pediatra, você entendeu? Já está em você o entendimento comparativo similar a uma criança. Você entendeu? Eu não precisei falar nada. Eu não precisei te convencer. Você já está no teu inconsciente isso. Essa ideia já está plantada em você. E aí o cara quer viver uma experiência diferente com o filho dele. Sim. Eu tenho uma pergunta pra você que é o seguinte. Você falou... Na verdade, é duas perguntas. A primeira que você falou sobre o break-even, que é a taxa de retorno, né? Não, o break-even é o ponto de equilíbrio. É quando o cara para de pôr dinheiro no negócio dele. E aí o negócio vai... Então, ok. Aí eu ia pedir pra você explicar isso e como isso se aplica na sua rede de franquias, né? Que é o business aí. E depois eu ia perguntar pra vocês. Eu perguntei... Eu perguntei se você falou sobre montar pet centers e tal. E aí você explicou que o modelo seu está mais focado nesse nicho e tal. A gente até falou do termo que o Raul usou aqui, né? Da long tail, né? Que é o carro da longa do crocodilo. E aí o que acontece? Funciona muito o seu negócio pra esse mercado porque assim, ó. A PETS, que é um concorrente, né? Ela monta pet centers maiores. E aí, por exemplo, ela não consegue montar em biúna. Mas o negócio seu é super viável em biúna. Então, ele... Então, você tem que... Quando você faz análise de implantação de um modelo de negócio, você cria um modelo de negócio, você tem que primeiro fazer o dever de casa. Sim. Quem é seu cliente? Quem você quer atender? Eu estou falando da franquia. Não estamos falando do pet shop. Então, vamos falar da franquia. Então, da franquia, quem é seu cliente? Então, nós temos que se posicionar. Você tem níveis de investidores. Então, a gente montou um negócio, um modelo de negócio enxuto com um custo de viabilidade pra atender um nicho de pessoas de tanto a tanto de investimento. Então, isso precisa ser definido. Você entendeu? Talvez o meu negócio não seja atraente pra um cara que tem bala na agulha pra montar um grande centro. Entendi. É, não... Na verdade, então... E eu trabalho com um cara, por exemplo, que, de repente, não tem a grana toda pra fazer um outro pet, digamos assim, de uma outra franquia concorrente e não vão fazer propaganda pros caras. Entendeu? Então, eu tentei me posicionar num nicho aonde eu consiga captar leads, captar cliente. Que funcione, né? Que funcione e que tenha um custo. Legal. Você tem que ter um custo de implantação e tal pra você poder ter o ROI lá, né? Que é a taxa de retorno dentro do prazo que você testou o negócio. Entendi. Eu não fui, assim, aventureiro. Por exemplo, eu montei um negócio dentro do modelo, eu deixei esse negócio rodar dois anos, colhi toda a informação, todos os números e tal, tudo, corrigi, né? Eu comecei a pensar em expandir em 2010. Eu fui vender a minha primeira franquia em 2015. Legal. É, eu só termino aquela pergunta, que daí eu ia perguntar pra você, assim, ó, que eu não consigo finalizar, mas, assim, o... Então, assim, ó, o seu modelo te performa mais, assim, numa região menor e tal, do que um home e tal, mas você acha que, por exemplo, uma Pets, ela teria interesse de fazer micro franquias também? Você acha? Porque eu perguntei de você montar a Pets grande... É, eles já estão fazendo. Estão fazendo micro franquias? Não, não micro franquias, né? Até porque ela não é franquia, né? A forma de crescimento deles é outra. Eles trabalham com loja própria. Não é franqueabilidade, né? Eu optei por franquear. Era um modelo que eu achava melhor em termos de administração. Levando aquele conceito que o dono cuida melhor, né? Então, eu imaginei que ter um dono em cada unidade seria uma forma. Os caras estão fazendo lojas menores já. Já tem uma outra pegada aí. Já enxergaram diferente. Tipo um mini-estas. Eles estão trazendo atendimento veterinário. Você está ensinando os caras. Os caras estão compreendendo sempre. Na verdade, a gente já vem fazendo. E o que acontece? A Animal Place tem uma identidade muito forte veterinária. Tem uma bagagem técnica, né? Muito forte. E o setor veterinário é um setor que fatura bem. Então, agrega bastante ao negócio se ele é bem trabalhado. Entendi. E o nome da Animal Place já é um nome forte, né? Muito. O nome que você pensa em Animal Place. O local do animal, né? O nome é bom, né, cara? Então, você olha isso aí. Na verdade, foi meio... Foi meio acidental. Foi uma estratégia? Não, eu gostava da palavra Place, né? Porque Place era espaço, né? Espaço. Daí eu disse assim, puta, o espaço do pet. Daí a gente começou lá, puta, pet, place, pet, place e tal. Foi pesquisar, já tinha. Muita coisa. Daí eu fazia... Daí estava bombando, na época, aquele canal Animal Planet. Daí eu passei assim, porra... Animal Place. Animal Place. Porque é o espaço do animal, né? Aí na hora já foi lá, já registrou. Pô, aí a gente já foi, registrou marca, fez. Sempre foi muito profissional, né? A partir de que momento você viu que a Animal Place tinha que se franquear, né? A partir de que momento que você viu que daria para escalar o negócio e virar uma franquia? Cara, foi... E qual que as dificuldades que você enfrentou para franquear o negócio? Então, foi boa, boa. Essa pergunta, você vai rir de como foi. Foi assim, cara. Eu estava comprando sapato para minha mulher. Estava numa loja de sapato. E eu achei a loja muito bonita, assim, sabe? Padronizada e tal. Eu nunca tinha ouvido falar em franquia, cara. Sabe? Tipo, nem interessado por isso. Daí eu pensei, nossa... Bacana. Como que foi feito, né? Daí eu sempre fui muito curioso dos negócios. Você sai perguntando. Sai perguntando, né? E daí trocando ideia com o dono da loja. Ah, não. Isso é uma franquia. Poxa, franquia? É, então. Tinha um modelo da loja e tal. A gente formatou. Padronizou. Padronizou e está franqueando. Certo? E eu disse, como é isso? E eu já vinha com a ideia que eu te falei lá, que eu sou um produtor de mão de obra de qualidade. Daí eu pensei, putz. Tá aí, cara. Como que eu vou multiplicar meu negócio? Por franquia. Por franquia. Por quê? Ao invés de eu ter várias lojas, eu vou ter um dono... Pra cada loja. Pra cada loja. E o olho do dono engorda o boi. Putz. Como que faz? Daí o cara me passou um contato. A gente foi... Foi pro escritório de formatação e tal. A minha esposa é especializada em... Ela é administradora de empresa, especializada em estratégia de negócio, tem MBAs no setor, né? Então, tem uma bagagem boa. E daí eu disse assim, meu, é pra você essa vibe. O que que acontece? Vai fazer outro MBA. Vai fazer um MBA em franquia. Por quê? Porque eu não quero ficar nunca na mão de ninguém. Nós vamos formatar. Você vai aprender na prática aqui junto com esse escritório de formatação. Mas eu quero você estudando. Você vai estudar e tal. E ela curte muito estudar. Então, casou. E foi fazer. Hoje, o que ela faz? Ela formata outras franquias. Legal. Ela formata negócios. Ela gostou tanto do negócio que hoje ela é consultora disso. Ela tem o business dela. O escritório disso. Disso. E você percebeu que a partir do momento que virou franquia, o negócio melhorou em questão de gestão? Melhorou porque eu tive que me profissionalizar e entender. Entendi. É isso aí. Deixar transparente. Deixar transparente. Entender que eram os números. Porque eu nunca tive problema. Eu vou ser bem sincero pra você. O mercado é muito bom. Eu nunca tive problema de grana. Trabalhando com isso. Entra a crise. Eu comecei a trabalhar no plano color, velho. Então, todas as crises que você já ouviu falar, até antes de você nascer... Até o final do podcast, nós estamos largando construção e agronegócio. Eu não estou no pé de chão. Eu nunca... Como sempre foi um mercado emocional, um mercado técnico, ele nunca sofreu essas intempéries. Então, eu nunca tive problema. Mas, teve um certo momento que você precisava se profissionalizar, tirar, não misturar mais dinheiro, entender quanto você está ganhando, em que você estava ganhando, se todos os setores estavam... Equilibrados, né? Equilibrados. Se você estava tendo lucro, se um não estava financiando o outro. E a hora que começaram a me mostrar isso, eu disse... Nossa... Por que eu não fiz antes, né? De repente. Por que eu não fiz antes? Eu estava muito piorado, se tivesse feito. É, porque você começa a ter vários furos, né? Furo na canoa e você nem percebe. Sim, né? Por quê? Porque o apoio... Tem velocidade cruzeiro. Você entendeu? Os baldes que tiravam a água da canoa eram grandes, então continuavam andando. Certo. A hora que a gente passou aí a crise, sei lá, 2014, 2015, ali, que teve um B.O. Foi mais ou menos aí também que começou as franquias, né? Foi. E daí, o que que acontece? A gente precisou entender, não dá pra brincar. E daí, a gente precisava ter números pra apresentar, entender se esses números eram reais. E daí, eu também comecei a entender. E eu tenho especialista junto comigo, né? Então, fomos buscar, fazer, profissionalizar, tomar todos os cuidados pra empreender de forma profissional. E daí, entender como fazer cada coisa, dar seu lucro, quanto cada negócio, cada parte, segmento do negócio contribui, com que contribui. E que até, até, eu tava conversando com um candidato, ele elogiou o nosso processo, que ele disse o seguinte, não, é legal que vocês tenham os números na mão e vocês sabem onde vocês querem chegar. E é isso mesmo. A gente sabe onde quer chegar. Explica então um pouquinho pra nós aí, onde vocês querem chegar. Então. Isso que é perguntar agora. Primeiro que a questão é a seguinte. Onde vocês se encontram hoje? Com quantas franquias vocês se encontram hoje? E aonde vocês querem chegar? Eu sempre, como a gente abriu o podcast, né? Eu, pra mim, o céu é o limite. Né? Mas, assim, hoje nós temos sete unidades. E eu tenho, digamos assim, passou pandemia, passou crise e tal. Tudo o mercado deu até uma aquecida, a gente cresceu, né? Eu vi os números do ano passado lá, a gente bateu, acho que quase 25% de crescimento. O setor pet? Não. Ou a Animal Place? A Animal Place. E o setor pet? O setor pet, ele tá trabalhando aí na faixa de 10, 12. Então a Animal Place é a China. Ela pega o pimp do crescimento e dobra. É igual a Dilma, dobra a meta. Então, a gente trabalha muito com metas lá, né? Mas eu vou te dizer o seguinte. Eu não posso deixar de falar disso aqui. Vender, eu faço isso em todas as palestras que eu dou, eu sempre digo assim, ó. Vender não é pecado. Não é feio, não tem nada de errado em vender. Vender o que vocês não precisam é crime. Então, essa filosofia impera lá dentro. Todo mundo é treinado pra vendas. Mas é uma venda técnica e ética. Sim. E aí é por isso que se consolida, você entendeu? Porque você é feliz por comprar corretamente. Você teve a experiência de compra correta. Voltando lá. Onde a Animal Place quer chegar. Não é pegar o cara na emoção, né? Não, cara. Se aproveitar, vamos empurrar. Não, não deixo. Não permito. Até porque depois que o cara consome a experiência, você ganha o cara. O cara abre, né? Eu sou um cirurgião que o meu objetivo é tirar o cara da mesa. Não é vender a cirurgia. Até por isso que é uma medicina de... Você falou que dentro da franquia você tem uma medicina de... Como fala? Você falou que é pra evitar mesmo, né? Preventiva. Preventiva. E ética. É, tipo conservação. Você entendeu? Não dá pra não ser verdade. Não dá pra oferecer e não entregar. Você entendeu? Nós temos aquilo que você falou. É uma relação de confiança e é pra vida. Eu tenho clientes que me seguem há mais de 30 anos. Eu já passei por gerações dentro da família. Seguia no Orkut na época, né, Bruninho? Não, segue no trabalho. As pessoas veem, os avós, os filhos e os netos hoje frequentam. Sim, sim. Você entendeu? E eu tô na família há muito tempo. Então manter essa relação por tanto tempo não dá pra ser na mentira. Entendi. Não dá pra ser na enganação. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter base. Você tem que ter café no bule, como diz o Ratinho. Construir uma relação com o cliente e sempre dar... Pra vida. Exatamente. E sempre dar confiança, né, cara? Eu crio relacionamento. Relacionamento, perfeito. Esse é o segredo. Mas onde quer chegar Animal Place? Eu quero chegar em todos os estados do Brasil hoje, certo? Esse é o objetivo. Isso não vai dar pra... Na verdade, a gente tem que ter metas atingíveis, né? Eu sou bem consciente da nossa capacidade de implantação, da estrutura, da forma que a gente trabalha. Por exemplo, em 2022 tem que seguir pelo menos mais cinco lojas, né? Já estão sendo trabalhadas aí. A multiplicação disso, ela é lenta. Por quê? Porque o nosso objetivo não é vender franquia. O nosso objetivo é você ter um negócio. E isso é diferente. O cara que fala de vender franquia, ele tá focado na taxa de franquia. Entendi. Eu tô no relacionamento. Um contrato de franquia, ele dura em torno de quatro, cinco anos. Entendi. Você passou o know-how pro cara. E o cara pode sair. Então, a ideia é o cara renovar. A ideia é o cara... A ideia é que eu continue sendo um bom negócio pra ele. Perfeito. Tem que estar bom pra ele quanto pra você, né? Sim. Tem que estar bom pra ele. Certo? Digamos assim, ele tem que vislumbrar. Putz, é... Pode até não estar bom, mas ele pode olhar pra mim e dizer assim, ó, tá ruim com ele, mas pior sem ele. Entendi. Aí você tem um relacionamento. Porque, na verdade, você vai começar a ganhar, a ter retorno da franquia, se tu fechar o segundo contrato. Porque, vamos falar lá, a loja tá levando dois anos pra chegar, pro cara ter o retorno dele. Então, eu tenho três anos de ganho efetivo ali sobre o negócio, né? Que seria o nível de royalties, tal, que vai estar... Se o cara aprender o negócio, e o nosso objetivo é que o franquiado seja dono de mais do que uma unidade. Tipo um master franquiado. Eu não quero... Não é nem master. Eu não trabalho com essa linha. Eu acho bem perigoso esse trabalho. Entendi. Eu prefiro que você seja dono de, pelo menos, cinco lojas. Entendi. Certo? O cara crescer dentro da rede, né? Crescer dentro da rede. Por quê? Porque vai te gerar um faturamento que é bem atrativo, do que uma unidade. E você... A primeira loja é difícil de montar. Mas a tua curva técnica, o teu treinamento, a tua inteligência do negócio, pra segunda, pra terceira, economiza... É mais barato pra franquiadora. O investimento que eu tenho é eu multiplicar você, ao invés de multiplicar, pulverizar números. Entendi. E é mais fácil você lidar com menos gente. Então, é uma estratégia nossa. Entendi. Ô, Jorjão, e me fala aí algum erro que você cometeu aí na época de empre... Que eu tava no meio do caminho aí que a galera não tem que errar e que tá empreendendo. Ó, primeiro, ouvir quem tá mais tempo no mercado. Você entendeu? Então, o achar que sabe não tem achismo. Você entendeu? Você não tem margem pra errar hoje em dia. Tá todo mundo. O mercado tá muito profissional. Você tem pessoas de outros mercados se interessando por esse mercado. E os caras são muito avião. Os caras manjam muito de números. Tanto que o que mais busca investidor no nosso setor são de outros setores, entendeu? São pessoas de... O mercado do PES tá crescendo demais, né? Sim. Pessoas da área financeira, de outros setores, né? É um mercado que tá muito visado agora, né? Porque a questão é difícil você não achar quem gosta de... Quem não gosta de... E a pandemia foi uma validação também, né? Porque o mercado cresceu. A validação é porque deixou os caras mais em casa, né, velho? Então... Viu o cachorrinho lá. Multiplicou aí as adoções, as... Viu o cachorrinho lá e não tem jeito. Isso. E mexeu com o emocional geral, né? Então... Mas eu... A gente comete muitos erros, cara. Certo? O pior erro que eu acho que eu cometi no início é não ter separado... Jorge Animal Place. O Jorge Animal Place. Pessoa física da pessoa jurídica. Pessoa física da jurídica. O veterinário do negócio. Você entendeu? Antes eu não tinha um negócio. Você tinha você trabalhando. Eu era um negócio. É o que os caras falam hoje, que é o auto-entregado. Você era o produto, né? Eu era o produto. Eu ainda sou um produto. Hoje eu sou um produto da Animal Place. Eu falo pra turma que eu não sou proprietário, eu sou o próprio otário. É, então... Eu deixei de ser... Hoje, por exemplo... O que é legal na minha equipe lá, eu valorizo muito, é que eles... Eu sinto que eles... Não é que eles fazem parte. Eles têm uma parte. É diferente. Legal. Eles já se sentiram fazer parte. Hoje, não. O pessoal se ofende. Qual funcionário com mais tempo que você tem lá? Funcionário que eu tenho mais tempo, cara? Ou colaborador, né? Porque é mais bonito falar. Colaborador? Ah, eu tenho cara de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Mas a turma costuma ficar bastante tempo, né? Fica. É bem um dia da relação. Tum off, né? Que o pessoal fala, né? É, o turnover lá. O turnover. O turnover... Ó, eu vou te falar que é alto ainda, viu? A minha unidade em si é baixa. Mas por quê? Porque tem muita vaga e o pessoal está procurando? Ou é porque... Eu acho que falta... Por exemplo... Mão de obra qualificada. Eu acho que o ambiente de trabalho... Você tem que criar... A pessoa tem que ser valorizada pelo que ela faz. Isso não significa número, nem dinheiro. Legal. Jorjão. Valorizar a pessoa, por exemplo. A gente valoriza muito os nossos colaboradores, por exemplo. Às vezes eles... Fazer com que... A gente divide o sucesso. Legal. Eu fiz um lance esse tempo atrás. Um cliente até nos parabenizou, assim. Tipo... São os insights, né? Meu... O pessoal bateu a meta, velho. Puta, chamei todo mundo de manhã lá. A gente comprou um... Fez lá um cafezão da manhã, tal, tudo. E eu me emocionei ao agradecer a dedicação de cada um, compôs aquilo ali. E apertei a mão de cada um, dizendo muito obrigado por fazer parte desta família. Que o cara comprou seu sonho também junto. O cara atrás, ele está sonhando junto comigo, cara. Legal. Ele está melhorando de vida, ele está levando... Esse é o grande propósito, acho, né? Sim, entendeu? Você mudar a vida das pessoas. Eu acho que tem um barato aí. O que é o propósito hoje da Animal Place? O meu de... Eu acho que a Animal Place, como negócio, é fazer mais e melhor. Como essência, fazer diferença na vida das pessoas. De quem colabora, de quem consome. Porque a questão é a seguinte. Você ser reconhecido, até quando as coisas não dão certo, é sinal de sucesso. A pessoa diz assim, perdeu o pet na mão da gente lá e tal, tudo. E ele vem, obrigado, doutor, por não ter desistido e ter feito tudo o que era possível para lá. Então, o cara ter essa experiência. É um momento muito delicado, né? É muito delicado, cara. Tem que ter uma... Você tem esse reconhecimento. Você entendeu? E, por exemplo, a gente tem várias, assim, né? Você entra nas nossas redes sociais lá, você vê as pessoas fazem questão de contar a experiência delas lá dentro. E é muito bonito. E você também fazer a diferença na vida do seu colaborador. Cara, ó, eu escutei o Abílio Diniz falando esses dias, assim, e fez todo sentido para mim, cara, escutar ele. Ele falou assim, empresas, elas são feitas de pessoas e processos. Não importa o negócio que você vai fazer. Não importa o que você vai fazer. É sempre pessoas e processos. É sempre pessoas e processos. Você tem um bom processo. E aí, a Animal Place cuidou para ter um bom processo. E você escolher as pessoas certas para desenvolver essa tarefa. Então, esse olhar de empreender faz parte. Hoje, por exemplo, eu sou muito feliz com a minha equipe, cara. Eu estou no melhor momento. Por quê? Eu estou cercado de pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e amam o lugar que trabalham. Entendi. Você entendeu? Para mim, é uma realização de um sonho. Entendi. Quando eu sonhei em ter alguma coisa que hoje se chama Animal Place, eu não sonhei que isso se tornaria o sonho de outras pessoas. E hoje, eu estou sendo multiplicado e se tornando o sonho de outras pessoas. De um franqueado, por exemplo, o cara me ligar ontem à noite, a gente trocar uma ideia e dizer assim, meu, mudou a minha vida isso. A gente é muito reconhecido. Isso é o mais gratificante. O cara apostando prêmio de referência de atendimento. Vocês fazem essas gratificações de reconhecimento, de mérito de destaque? Eu acho que deveria fazer mais. Você entendeu? A gente faz. Dentro da minha unidade, por exemplo, com os colaboradores, a gente faz. Sempre tem uma coisa para melhorar. Sim, mas eu trabalho com metas, com as lojas. A gente tem algumas dinâmicas que reconhece e o nosso contato é muito próximo com cada um. Mas eu acho que deveria fazer mais. E está se construindo isso. Porque é todo um processo de evolução, né? Mas voltando ali, por exemplo, você fazer parte do sonho de outras pessoas. A pessoa virar para ti e dizer assim, você fez uma diferença na minha vida. Esse é o meu propósito. Porque durante as fases da vida, a gente tem algumas... Por exemplo, quando a gente é jovem, a gente quer ter. Putz, você quer ter o carro, você quer ter o tênis, você quer ter a marca, você tal, tudo e tal, tudo. E tu imagina eu que sou de uma origem humilde, né? Que vem carregado de todas as privações. Então, o querer ter... Tem um peso grande. Entendi. Você entendeu? Dá um gás diferente. Depois que você tem um pouco de maturidade profissional e uma maturidade de negócio, de vida, foi pai... Eu estou só fartando escrever o livro, né? Eu já fui pai... Já passou de todos os níveis, já, né? Você quer ser... Você não está mais preocupado em ter. Entendi. Qual o legado? O que você está deixando? Você trabalha para ser alguém, né? Você não trabalha mais para ter. Não. Que legado você está deixando? Que foda. Que exemplo você está deixando? Que foda. Que mudança você fez na vida das pessoas? Que diferença você faz? Isso começa a ter peso na tua vida. Você entendeu? Você diz assim, ah, putz, mas... Franquia é um puta do negócio. Fazer parte da vida das pessoas... É um puta do negócio. É um puta do negócio, cara. Mudar a vida das pessoas é um puta do negócio. Impactar, transformar a vida do seu colaborador. Porra, essa coisa... Isso é o grande barato. Desde o franqueado até o colaborador que está dentro. Isso é que qualquer pessoa, cara... O cachorrinho, tudo. Tem uma coisa que eu ouvi no podcast, cara. Aham. Tem um cara que... Ele é da... Do mercado... Da mídia, né? Da internet. Ele tem um produto que ele vende na internet. Ele abriu o carrinho para vender. Fez um lançamento. Em três minutos ele fechou o carrinho dele. E faturou dois milhões de reais. Em três minutos. Fez uma estratégia de marketing e tals. E... Mentoria, alguma coisa assim? Ou não? Então. E esse produto... O que era esse produto? Era ele. Ele estava vendendo um curso dele, uma mentoria dele. É o Bruno Perini. Ah, eu... Dos sócios. Eu sei. Eu conheço. Eu sigo. E o Joel Jota, que é o sócio dele, ficou de cara com ele. Cara, ligou para ele na hora e falou... Cara, o que você fez? Que... Que estratégia... Meu, me fala o que você fez, pelo amor de Deus. Eu não vou sair da sua frente enquanto você não me falar o que você fez. Ele falou uma coisa para o Joel. Ele falou... Joel, eu apenas cuidei dos meus melhores clientes. O que ele quis dizer com isso? Que os clientes que ele já tinha... Ele cuidou. Na hora que ele fez esse lançamento, eles compraram de novo. E deles, eles falaram para mais duas, três pessoas. Essas duas, três pessoas compraram. Sim. Mas a estratégia que a gente usa não é diferente. Não é diferente. Entendeu? Não é diferente. Eu falo que eu não tenho clientes, né? Eu tenho... Eu falei para você lá no off aqui que era... Eu tenho cabo eleitoral, né? Os caras pegam pela mão e levam até lá. 50? Não entendi nada. Mas tudo bem. Já ultrapassamos aí o horário. Já quebramos todos os recordes. Já virou... Não, a audiência está boa. A galera está mandando as perguntinhas aqui. Na verdade, o que acontece? Vamos montar uma minissérie, né, cara? Minissérie Animal Place. Nós estamos indo para a reta final. A gente ia pedir para você deixar suas mídias. O Instagram lá que o homem está bombando lá no Instagram. Ah, eu estou usando dois agora. Que é o... Arroba Animal Place Underline Pet Care. Que é o da Animal Place. E tem o meu, né? Que é Jorge Paulo D.Moraes com I, viu, pessoal? Legal. E é... O meu Moraes com I. E é... Qual é a diferença dos dois conteúdos? Você fala um pouco mais. Na verdade, o que acontece? O homem agora virou criador de conteúdo, viu? Na verdade, eu quis ter uma liberdade poética. Eu sou um cara muito... Assim... O da Animal Place, ela é regido pela agência e tal. E o pessoal trabalha. Eles aproveitam muito o material que eu faço. Mas eu sou muito instintivo. Então, é eu, um celular na mão. Estou andando na clínica. Estou tendo... Isso no Animal Place? Ou não, no seu? No meu. E eu quis ter essa liberdade. Para mim, não... Ah, pode ser uma coisa mais pessoal, outra coisa é empresa. Separar um pouco a pessoa. Mas eu tenho um pouco de estratégia. Eu percebi que as pessoas têm muito mais uma referência pessoal do que... Empresarial. Empresarial. Sim. Então, não deixa de ser uma estratégia, né? Acaba alavancando. Sim. A gente teve uma resposta de aumento de seguidores, principalmente no Instagram, da Animal Place. Tipo, vai no Jorge e vai para lá. Eu consegui... Trazer isso, né? Trazer isso. É, sem virar a cara da marca, né? Isso. E as pessoas têm muito interesse em saber quem é você, né? Por trás da capa, né? Isso. Então, é... Então, é Jorge Moraes... Jorge Paulo D. Moraes. No pessoal. No pessoal e... Arroba Animal Place Underline Pet Care. Fechou. Isso aí. Como que é o seu? Não esquece de digitar três tossidinhas antes lá, viu? É, isso aí. No Instagram lá, galera. Bruno Underline Nakate. Segue eu lá no Instagram. Estou postando bastante conteúdo referente ao podcast também, na minha vida pessoal. O meu... Eu fui testar lá o nickname. Mudou o nickname. Agora, na próxima, eu falo o meu nickname. Ficou o Victor BRDWK, né? Tem o Instagram da empresa também, que é a Nakate Verduras, né? A gente é uma distribuidora de outfruits, de alimentos hoje. E o da BR Work. E o da BR Work, aí. Empresa de obra corporativa. Top, hein, gente? Animal Place. Contrato. É isso aí, galera. O papo muito legal. Usa os serviços da BR Work. O pessoal é... Jorge, eu queria agradecer o papo muito bacana. Saiu vários insights aqui. Bastante... A gente nem vê a hora de passar. Bastante estratégia de... Vira minissérie, né? Vira minissérie. Empresarial. E até a próxima. E é isso aí. O papo muito bom. Vamos. É muito fácil falar daquilo que a gente é apaixonado, né, cara? E a sua vida, né? É a minha vida. Então, não tem preparo. É isso aí. Aí, bola. Fechou. É isso aí. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado.